Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera Hoje estou aqui com mais um mod GTA V e o mod de hoje é o mod do pé grande galera A gente controlando o pé grande, um mistério que vem desde o GTA San Andreas que foi revelado no GTA V Se você não sabe desse mistério que foi revelado no GTA V, bom, eu vou te falar, estou avisando que vai ter spoiler do que é o pé grande O pé grande galera, ele é um mistério que estava no GTA San Andreas, teve depois do Red Dead Redemption e agora está também no GTA V O pé grande, no GTA V você tem uma missão, que você tem que completar todas as 7 quests do jogo e vai abrir uma missão nova com o Franklin E nessa missão você vai caçar o pé grande, que o Franklin fala, pô, tem um maluco, tem pé grande nenhum, mas ele vai lá e vê esse indivíduo aqui Isso aqui não é o pé grande, meu Deus, isso aqui é o pé grande Só que quando ele captura o camarada, ele descobre que na verdade é um cara fantasiado de pé grande que tinha fetiche por isso É, a Rockstar é zoeira a esse ponto sim E aqui a gente está jogando com ele, né, o pé grande, o maior bunda murcha aí, todo troncho E isso aqui na verdade é uma fantasia, né, vamos tirar a selfie Selfie com o pé grande, olha lá Daqui, pá, vamos lá Ahn, vamos tirar a selfie Olha só que beleza, cara, ele não gosta de olhar pra câmera, ele, e também não muda a expressão dele Eu acho que ele não muda a expressão na verdade porque isso é uma máscara, né, então não dá pra mudar a expressão de uma máscara Que interessante o pé grande, né, galera Muito maneiro, muito bem feito Essa skin ficou bem, bem elaborada mesmo, né, não skin, esse modelo, né Porque ele é todo peludo e o pelo tá até bem decente A gente sabe que, é, os jogos tem um grande problema em fazer cabelo, né Que é uma coisa muito difícil, cada cabelo é um molde lá, é um troço meio complicado Já vi uns desenvolvedores falando sobre Quando cabelo é a coisa mais difícil de se fazer Vamos então tocar o terror com alguém aqui na pista Não atropelar não, hein Caramba, o cara deu, tem um freio ABS ali Toma, nossa Toma o boxe, toma o boxe Vem Bom, vamos puxar a arma Ah, deixa eu habilitar minhas armas Weapons Me dá tudo Polícia já tá vindo aí Não, deixa ficar invencível também, né, porque, né Health Invencible Vamos lá Começar a graça aqui, começar a brincadeira Toma Caraca aí, como é que vai ser jogar de minigun em primeira pessoa Não sei, só sei que vai ser foda Toma Eu vou, eu vou invadir aqui a Monation e matar o cara aqui O cara da Monation é brabo Tem que tomar, ah, não tem que tomar cuidado não porque eu tô imortal Esse cara da Monation aqui, ele pega logo a escopeta Combate aí, sinistra, e reboca geral Cadê a polícia? Ah, a polícia tá aqui Tudo bem, PM aí, tranquilo, galera Vamos botar a munição explosiva também, pra ficar interessante Caraca, nós temos a União de Nossbac Weapons Explosiva 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 Vamos explodir Ó Nossa Munição explosiva, meu amigo Essa munição explosiva é muito maneira, cara Existe, será que existe esse tipo de coisa? Balas que fazem esse efeito bizarro? Eu acho que sim Não, talvez não esse efeito bizarro, mas o efeito bizarrésimo comparável Tchau, helicóptero Vamos então Embora, fugir pra água, morô? Pra finalizar Caramba, já tá com cinco estrelas Ai, nossa Cai brabo ali com O nome desse modelo aqui é Orleans Tipo de New Orleans Deve ser o nome do cara Desse jipe aqui Não, não, na verdade não Na verdade, pô Posso spawnar qualquer veículo Me dá um veículo aqui, pô Ah, me dá um Off-road O que a gente tem aqui? Tem o Space Dog, cara Vamos ver Vamos ver a Blazer Vamos lá Estamos chegando na praia aqui Vamos fazer aquele tibum North Road Aê Calma aí Levanta aí, levanta aí Pega aí, pega aí Pega, rapaz Ah, bugou Calma aí que a gente tira daqui Dá um jeitinho rápido pra esse carro Ih, mas eu acho que ele vai explodir, né? Ah, tirei daqui, pô Nossa, bicicleta Ah Calma aí, calma aí, calma aí Vou ter munição Eu queria pegar Aí vai Voltou perto da água Dá pra gente ir andando Pra gente finalizar aqui Com o vídeo mostrando O pé grande, galera Ficou maneiro demais Essa skin aqui E eu vou tentando ver Outras skins diferenciadas Pra mostrar pra vocês Depois eu vou fazer uns mods Jogando com outros personagens Tipo Lester, Amanda e tal Mas isso eu vou fazer vários Assim por vídeo É porque tem uns especiais Que vale a pena fazer um vídeo pra eles E eu vou continuar procurando aqui Pra ver quais que tem Eu tenho algumas ideias aqui Vocês vão ver Tenho certeza se vocês vão gostar Bom, vamos nadar com O pé grande Embora pro horizonte Mergulhar Aí, mergulhando com o pé grande Baneiro Bom, galera Vamos finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo Que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu